Meu povo, minha pova, estou muito encantado com as camisas do Bahia e com as camisas da Umbro dos últimos anos. E eu acho que a Umbro fez um excelente trabalho no Bahia, como costuma ter feito um excelente trabalho por onde passa no Brasil, talvez um pouco acomodada ali no Atlético Paranaense, mas veja essa camisa de goleiro de 2017, modelo game, modelo jogo, usada em jogo. Simplesmente fantástica, se não for uma homenagem do Brasil, deveria ser, né? Camisa de goleiro, vai lá ainda, amarelo, cor que o Bahia não tem. Mas vejam vocês que recorte maravilhoso, esse tecido muito, muito, muito leve, eu não sei que tecido é esse, Esse é um poliéster, levíssimo, né? Que a Umbro já fez das maravilhosas camisas da Chapecoense aí nos anos de 2016 e 2017. Aqui, quando a camisa é boa, tudo contribui pra ela, né? Esse amarelo casou com o amarelo ouro aqui do campeão da Copa do Nordeste de 2017. O cuidado de colocar as duas estrelas na mesma cor da camisa. E essa pegada super brasileira, com uma barra pouco alta, né? Uma barra fininha, que conversa com a gola. Um azul fechado, novamente aqui, a barra fininha, né? Um tecido duplo, bordado, bordado, transfer. E atrás, mais uma grande sacada e uma coragem maravilhosa de misturar todas essas cores básicas e colocar o número vermelho. Camisa, acho que é Jean Carlos, né? O goleiro. Vejam vocês como que o número se destaca no vermelho. E esse número que a Umbro, já falei tantas vezes, a Umbro acertou demais em degradê, né? Dois tons da mesma cor. Marquinha do Bahia aqui dentro. Olha, uma camisa maravilhosa, branco, né? Branco sobre azul. Eu diria que uma das camisas mais perfeitas de 2017. Não, é uma camisa de linha, mas se fosse o uniforme 3, eu ia reclamar por causa da cor, né? Mas que não tem nada a ver com o time. Mas ia ser muito bacana. Irmã Dulce, campanha social do Bahia. Ó, a de parabéns, Bahia, Umbro, torcedor do Bahia, o goleiro, o Jean, a trave, a grama. Todo mundo de parabéns só por causa dessa camisa. Fantástica. É isso aí. Muito obrigado.